e nesse mês de julho aqui em palmas o que que acontece acontece e hoje aqui em palmas a abertura do peraí vai e hoje aqui em palmas a abertura do 23º arraiar da capital não é verdade é verdade então roda a vinheta bora estamos aqui agora com o pessoal da quadrilha o pessoal que vai competir neste ano os coronéis da sucupira tudo bom por que esse nome coronel da sucupira ai não sei não aquela garrafada de pinga com sucupira eu achei lá do maré usou lá tu é de lá ou você é daqui só que a gente nesse mesmo além da competição normal tem a disputa das rainhas com cadê a rainha de vocês não chegou ainda não a bêbada cada capim com sucupira tá não tá não como é e aí beleza muito bom demais pegar no microfone é não eu quero pegar uai então tira a mão não não tá pegando encontrei uma massa ali ele disse que vai te pegar de pé viu de pé e ele me falou que vai te pegar tem um treinamento tem algumas etapas que vocês passam dentro da quadrilha para alguma das minhas estão dançando chegar a ser rainha não escolhido e pronto é cara comissionado então ano passado eu fui noiva e esse ano eu sou rainha aí você casou com o rei agora é rainha que estilo de música você vai dançar só forró é pepe moreno alô que forró que você gosta de ouvir é mais forró assim de dois passos do sertanejo fala mansa é e pra sudomi pra seco ver que esse shot faz milagre é acontecer banda magnífico se você não teria não limão com mel não deixa a noite amanhecer o meu coração só quer você não não zésio do acordeon o rio francisco só saber na hora não fazer só poder muito bom você não ouviu Ah, eu nunca vi não Eu não sei nem o que é isso, eu só é homem Qual quadrilha você é a rainha? Não sou rainha Não, então eu não quero falar com você, tchau Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Olha só Como o destino fez mais uma vez Nós dois se encontrar Como no mundo do seu João não para nunca, nunca se encontrar Foi o amor que trouxe você pra mim de novo Foi o amor que trouxe você mais uma vez Então venha pra cá, vamos amar Vamos curtir a boca desse amor A lua já brilhou e a fogueira queimou E o arraio do feitado é um sinal do nosso amor Obrigado, querida Excelente Supla Deu uma engasgadinha ali, né? Como? E aí acho que deu uma travadinha ali Mas eu acredito que você não está pronta para ser um ídolo A sua voz é boa, eu gosto do timbre Mas eu acho que hoje é não Pronto É emoção quando eu chego perto de um repórter desse Que eu tenho certeza, Deus quiser Vai ser o melhor do nosso estado do Tocantins A sua estratégia é me elogiar pra ver se eu pego leve Safado O que você gosta mais? De carregar uma tora ou de quadrilha? Alguma coisa Eu não sei se é carregar uma tora de pau Iracayama, ataque Se eu estou falando de... De quadrilha Deve ser Então, falando assim, a gente pode confirmar que o Adão Índio apoia qualquer tipo de quadrilha aqui em Palmas Aí é uma pegadinha, qualquer tipo de quadrilha não A quadrilha que está aqui acontecendo Você já participou de alguma quadrilha já? Iracayama, ataque Lá na cama não tem nenhuma quadrilha Com certeza que não Homem zero, rapaz Você acha? A brincadeira agora é mostrar o casal no telão E se eles beijarem, ganham o prêmio Joinha do Plágio Bora ver se vai ter alguém que vai beijar Cuidado Um único beijo pode transferir até 80 milhões de bactérias e transmitir doença Poxa, tá meio assim O senhor tá meio cismado comigo? Não, não Jamais, né? Jamais O senhor mora aqui em Palmas tem quanto tempo? Tá com uns 18 anos O senhor gosta de vir pro Arraiá assim? O senhor gosta de tomar ladinha por aqui e tal, tudo certo, né? O senhor é aposentado? Sou aposentado Nesses 18 anos, tá aqui em Palmas, onde o senhor viu mais quadrilha? Aqui na festa do Arraiá ou no meio da política? Não, aqui no Arraiá mesmo Política nunca viu quadrilha não? Ali não vejo nada ali não Só falando dos caras lá, os políticos lá Iracayama, ataque O senhor gosta de dançar? Eu acho, gosto, gosto O senhor dançou com as morenas no forró quando era novo? Demais, até agora ainda danço ainda O quê? Tem o batidão? Aqui não nega, aqui não nega fogo não O senhor é casado? Eu sou casado, tenho seis netos É bom de neto já, né? Dá pra montar um time de futsal Sou bom de namorada também O senhor tem seis netos e quantos namorados? Pai, na rua aí em casa só uma Agora na rua aí vem umas quatro Fala Pois é, aí eu tenho setenta e dois anos Mas sou um velhão durinho Vou passar pra lá, juntar latinha Toma aquela raizada Ah, raizada, aquela cachorra com gato Aquela raizada que vende bem ali na Tocantins ali Eu compro lá? É O quê? Tem vergateza, nó de cachorros, catuaba Raizada? Ah, não, preciso não Você conhece o cara que vende raizada? Eu conheço demais, demais Nunca comprou remédio com ele não? Não, eu passo por lá, só olhando Sei não, eu acho que o senhor está tomando uma raizada Pra comentar o batismo Que nada, que nada, que nada Que é a dúvida de nascença mesmo Dá de ser Agora de estilo musical, qual banda assim Qual grupo de forró, qual música o senhor mais gosta? Aquele, rapaz, esqueci o nome daquela Lourona lá de... A Joelma? Joelma, como é o nome dele? Chimbinha Chimbinha, gosto demais Gosto, gosto demais Mas então eu vou colocar uma música aqui agora Especial pro senhor, Ducalipso Ok, beleza Isso é Calipso Paraná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná É a banda Calipso Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar a nossa dança Do estado do Pará É o Calipso que Chegou pra ficar nesse swing Você também vai entrar Deixa o pezinho e vai soltando Todo o corpo de medo É desse jeito que o senhor consegue ganhar as morenas? É desse jeito mesmo aí Tá explicado então Então obrigado, como é que é o nome do senhor? Carlos Sousa Carlos, muito obrigado Você é muita simpatia Prazer em conhecê-lo Vou sair do televisão Vou lá sair lá Vai sair Quando, quando, quando Sábado agora Duas da tarde Duas da tarde? É Pois eu vou mandar uma mulher lá Se sem aparecer na televisão O senhor já tá namorando Imagina aparecer na televisão Aí é que vai ser o negócio Lá me chamam só de Carlos das meninas As meninas dizem Pra você é um pau, velhote Oi Isso aí vai para minha amiga Gabi Tati Vitória Cleo Número 2 Creu 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 E a Vilma O Agna Saldanha Também Para todos vocês Venha Para a décima Arraia Da capital Hoje É a abertura Oficial Com o forró Pedra de Fogo Aqui No palco Principal Amanhã Segunda noite Temos a cantora Oficial Elbio Ramário E mais convidado No sábado Temos O show Não Quer o show Ai meu Deus É sábado É domingo É sábado Não é domingo É isso aqui Forró Do cerrado No sábado E no domingo Para encerrar Tem muito mais show Venha E traga Toda sua família Traga a vasilha Traga A vasilha Pazio É Show Assista Você Também Todo sábado Às 14h E terça E quinta Às 19h45 É bom demais Moço Láxio 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 E aí